Olá pessoal, bem-vindo mais uma dica, então vamos falar então do T-Field, o que a gente pode fazer, algumas coisas. Bem, o T-Field nada mais é, né, porque os fields aqui da tabela, os campos da tabela, e o que a gente pode fazer? Eu vou marcar todos os meus T-Fields, o meu último aqui que é o status, vou arrastar para cá, aqui já criou o data search, então eu tenho aqui uma base de dados, uma tabelinha, e aqui eu tenho meus campos, né, os fields, eu vou, a negrita aqui, é melhor aqui, muito bem. Algumas coisas básicas que você pode fazer com os fields, né, utilizando eles. A começar com o DBDT, que eu já mostrei em outros vídeos, com o DBDT nós podemos fazer algumas coisas, né, como, por exemplo, vou colocar aqui esse botão, eu vou botar aqui, então, vou botar gravar, né, e vou botar um outro botão aqui para a gente apenas, um novo aqui, tá? só para me mostrar a funcionalidade, aqui no gravar, eu só vou colocar aqui, por dos table 4, eu vou botar direto, post, tá? E aqui, eu vou botar direto, sem demandas, sem, né, um apêndio, tá? A gente, bem, como eu falei, a gente, ações com o T-Fields, nessa, nessa, aqui, isso aqui, uma ação que a gente pode fazer, nada mais é do que usá-los para a gente somar, né, multiplicar, ou fazer as operações direto. Como é isso? A gente faz direto no field do DBGrid, do DBDT, como no caso, a financeira é uma quantidade, o custo, tá? E aqui o sub é total, né? Aqui, ó, até vou trocar aqui para quantidade. Fica mais fácil, né? Aqui é o custo. E aqui, o, diríamos assim, subtotal, tá? Muito bem, então, aqui a gente pode fazer uma continha usando o field da tabela, diretamente da tabela. Justo, da tabela e do DBDT, porque o DBDT é um dataware, ou seja, está ligado diretamente a tabela. Então, o que que eu faço aqui? Eu posso fazer aqui no evento com o ex do custo, simplesmente pegar o meu DBDT, tá? Só que na realidade, que não é um, né, eu tenho que ver, eu vou pegar o DBDT, o oito, né? Oito ponto field ponto valor e e fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o ctrl-c, ctrl-v ctrl-v, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vai ser o seis vezes o sete, é isso? DBDT seis vezes o sete. Vamos multiplicar. Vamos ver. E vamos ver o que vai acontecer. Ah, antes de mais nada, outra ação do field, e a gente vir aqui, nós também tratando os fields da tabela, que field é vir aqui e ajustar algumas propriedades desses fields aqui. Uma delas é do autoincremento. Você tem que tirar do requerido para false e do autogeneration value, você tem que colocar ele como autoinc, tá? Até porque lá na criação da tabela foi criado como um autoincremento, né? E a data você também, aqui você pode ajustar também algumas características como a formatação dele, né? Aqui, ó, como a data, eu posso formatar a data. Como dinheiro, eu posso formatar ele como dinheiro, tá? Então, são ações que a gente faz com o field da tabela, tá? Então, agora sim, vamos multiplicar aqui. Multiplicar não, compilar. Aqui na data, a gente vai colocar hoje a data de hoje. É o grupo que eu vou botar material de escritório, tá? O nome aqui eu vou botar tá aqui. O que que eu posso botar aqui? Vamos botar material de escritório, vamos botar caneta azul, a unidade, quantidade. Cinco e o custo 1,85. Quando eu der sair aqui do campo, ele já vai me trazer o valor, tá? Então, isso nada mais é do que a ação do field. O que que a gente tá fazendo? A gente tá agindo com o field, né? Trabalhando com ele aqui, tá? Pra uma conta que poderia ser as quatro operações tranquilo, vezes, dividido, mais e subtração, né? E menos, tá? Então, essa é uma ação do field. Outra ação do field é quando você quer apresentar alguma coisa. Você pode pegar também uma ação do field e apresentar alguma coisa. Como, por exemplo, eu posso pegar esse painel aqui, tá? e posso apresentar, digamos, vamos fazer assim, no, quando eu colocar novo aqui, clicar novo, eu posso simplesmente colocar assim, eu posso pegar e apresentar opa, paneu, paneu.caption, eu posso simplesmente fazer isso aqui, produtos table, né? Eu vou pegar aqui o nome do produto nonpro.valu.e, tá? Isso aqui, o que que eu vou fazer aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer simplesmente ou melhor, eu posso fazer assim, digamos que eu queira apresentar aqui no painel, eu até vou colocar aqui, eu vou colocar aqui um label e nesse painel, esse paneu aqui, eu quero apresentar último registro gravado, tá? Vamos supor. E aí, então, aqui quando eu clicar no novo aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, supondo que minha tabela já está aberta, se não tiver, a gente pode abrir ela, pode colocar um open, não tem problema aqui, tá? E a gente pode fazer isso aqui, produtos table ponto last, tá? Ou seja, eu coloco ela no final, apresento e depois dou um apêndito. Vamos ver se funciona? Opa, ele colocou a tabela para a moda dele para mim inserir e eu estou apresentando então aqui a lapiseira. Como eu estou apresentando? Eu estou apresentando ela através do field, tá? Direto à tabela. Será que a lapiseira é a mesma? Vamos verificar. Eu vou abrir aqui o IB Expert e nós vamos ir então aqui nas minhas dicas 21. Eu vou olhar, tenho bastante tabelas abertas aqui, deixa eu fechar algumas aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Eu vou pegar então o produto dos quadros que é essa aqui, colocar a data e vejo aqui pessoal, olha só. Deixa eu dar um F10, realmente é a lapiseira, ok? Tá? Então, é mais uma demanda, ou seja, mais uma ação do field, você apresentar qualquer coisa na tela. Você poderia simplesmente apresentar todos os campos na tela, né? Você poderia colocar um painel aqui do lado, um painel aqui do lado e colocar então, quando você desce aqui, o apêndito, você colocar aqui também dentro desse painel aqui, vamos fazer assim, só para a gente ter uma noção, a gente pode fazer assim, pegar o panel aqui, colocar ele do lado aqui, deixa eu só diminuir um pouco mais isso aqui, e a gente pode fazer isso aqui assim, eu vou tirar agora o caption dele, porque eu não vou usar o caption dele para apresentar, tá? Então, eu posso fazer assim, eu posso apresentar nele o código, vou botar aqui, o, posso pegar o código, posso pegar a data, eu vou pegar, não vou pegar o grupo, eu vou pegar o nome do produto aqui, eu vou pegar a quantidade, só para a gente trabalhar, para você ver que a gente vai trabalhar com, e vou pegar o custo, tá? Vou pegar direto aqui, então, deixa eu só fazer o seguinte aqui, só para mim, ajustar a distância entre eles, pronto, e vou diminuir um pouco isso aqui, então, primeiro aqui, digamos que eu vou pegar o código, então, eu vou vir aqui, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer assim, agora eu vou tirar, e vou pegar aqui, vamos ver qual é o label, que é esse aqui, é o label 11, label 1, tá? Eu vou pegar o código, então, vai ser o quê? Aqui vai ser código próprio, tá? Como eu vou pegar o valor e direto, eu tenho que fazer isso aqui, ó, eu tenho que fazer a, pegar esse produto, esse código e converter ele para a string, então, pinch to str, né? Tá, pessoal? Porque eu vou apresentar ele numa, um label. Aqui o label 12.caption, vai ser igual o quê? Vai ser igual a minha data, então, vai ser date to str, e vai ser o meu produtos, aqui, ó, produtos, data pro, ponto, value, tá? O próximo, o que eu vou apresentar aqui, digamos, vai ser, então, o nome aqui, no label 13, né? Então, label 13, ponto, ponto, caption, vai ser igual, aqui, não preciso fazer a conversão, porque o, o nome do produto, né? A descrição dele é string, então, produtos, table, nonpro, ponto, value, tá? Aqui no, no label 14, eu vou apresentar a quantidade, então, label 14, ponto, caption, vai ser igual, como a quantidade é inteira, é o instituto, str, produtos, 4, o apro, ponto, value, tá, pessoal? E por último, aqui eu vou apresentar no label 15, o custo, label, 15, ponto, caption, como o custo, ele é de, é formato de moeda, ou ele é numérico, eu vou ter que, então, de float to str, produtos 4, custo, value, fecha aqui, tá? E vamos ver o que vai acontecer agora, então, vamos compilar, aconteceu o erro, né? Vamos ver o que eu fiz errado aqui, float to str, produtos 4, deixa eu só ver o que ele está me dizendo aqui, ah, então, vamos fazer assim, para mim, para não dar, para mim usar o float, é, é do str, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma aqui, vamos ver se vai, a gente não consegue fazer, formato de float, tá? Vamos fazer assim, 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 vírgula, e vamos ver se ele pega o value, senão a gente transforma aqui, o value em float, não dá, ele ainda continua, então, vamos fazer assim, agora sim, novo, ó, veja que agora, ele trouxe, então, o último registro, gravado, tá? Claro que eu, agora eu tirei daqui, né, botei para cá, e a lapiseira, e nós podemos, então, verificar se realmente, ó, o código é 33, tá certo, a data 19 de 8, tá certo, lapiseira, ok, 50 aqui a quantidade, e 2,89 o custo, tá pessoal, então, é, trabalhando com o field aqui, ok? Quando dá algum tipo de erro, que você trabalhar com o valor, do field direto, valor, ou quando você multiplicar, o que eu dou erro, você trata esse field, é, né, como ele, no formato que ele é, no caso aqui, ele é um float, então, como eu não trabalhei, como deu erro, trabalhar direto com o valor dele, eu quis fazer a formatação, eu simplesmente trouxe ele, eu peguei o as float, que é o valor, porque é numérico, né, um valor float, tá? e eu não peguei, então, o valor, o valor, né, que é o valor, o próprio valor dele aqui, pegando o valor do field, né, tá? E aqui, então, eu peguei o tipo que ele é, tá? Para não dar esse erro aí, beleza? Então, tem essas particularidades aí. Bem, então, são algumas das ações que a gente pode fazer com o t-field, importante, porque você pode usar ele de qualquer maneira, você pode apresentar ele em label, você pode apresentar, inclusive, num botão, se você quiser aqui, se eu quiser apresentar o último registro gravado no botão, eu simplesmente faço o seguinte, aqui, ó, botão, acho que é o 3, né, ponto capture, vai ser igual, eu vou copiar aqui, ó, o nome do produto, ctrl c, ctrl v, vamos tampilar, quando eu clicar aqui, ó, o botão agora se chama lapiseira, tá, pessoal? Então, são ações, que você pode fazer diretamente no field, outra ação que você pode fazer também no field, você pode trabalhar com ele, quando você trabalhar com ele, né, então, tem algumas coisas que, nos chamam, que você pode fazer de outra forma, aqui, eu poderia também usar o seguinte, eu poderia usar o field by name, name, né, field by name, aqui, ó, e com o nome do campo, aí, aqui, no caso, campo aqui, datpro, ponto, parênteses, ponto, value, tá, pessoal? É outra forma que eu posso estar fazendo aqui também, ok? Essa é outra forma aqui, e outra forma seria também, tá, eu vou colocar aqui, vou colocando pra cá aqui, tirar aqui, seria eu fazer, pegar o valor, né, o tipo do meu field, então, direto, produto, table 4 aqui, colocar, é, datpro, ponto, as, date type, tá, então, são algumas formas, pessoal, que a gente, opa, que a gente apresenta, que a gente pode, então, estar apresentando ou fazendo, ok? É, isso aí, dessa maneira, tudo vai funcionar, então, são, só puxar um pouco mais pra cá aqui, são, são maneiras que você pode tratar o field do campo, tá, são maneiras que você pode utilizar, usando o field name, usando o tipo dele aqui, tá, depois do campo, ok? Só que tem uma coisa, pessoal, importante, quando você usar o field aqui, ou seja, o nome do field, é, eu vou usar o termo grudado aqui na tabela, tá vendo? Junto com o nome da tabela, você vai ter que ter os seus fields aqui no editor de field, e se eu tirar eles daqui, ó, eu vou tirar só o data pro daqui, eu vou deletar ele, ó, ele já vai me dizer, que eu tô com o field lá, o meu dbditch também, tá, sem o field, mas vou tirar aqui, eu vou compilar, ó, ele vai dar erro, porque ele não vai mais achar o table code pro aqui, tá? Tá, pessoal? Vamos fazer um teste aqui, ó, e se eu fizer assim, table, tá? E se eu fizer assim agora aqui, eu vou botar assim, field, by name, tá? Code pro, ponto, value, tá? Se eu fizer assim, puxar pra cá aqui, vou descompilar, tá claro, faltou alguma coisa aqui, né? Pronto, agora sim, e se eu fizer assim, o que vai acontecer? Ó, note, pessoal, aqui, com o field by name, tá? Eu não vou estar trabalhando diretamente com o tfield, com o editor de field da tabela, então ele vai aceitar. Você não precisa estar com os fields aqui dentro do editor do field, ok? Tá? Usando o field by name, tá? Então são essas algumas ações do field, você pode, então, só recapitulando, você pode fazer contas diretas, sem precisar usar as ações da tabela que eu tenho aqui, que são o calc field aqui, tá? você pode fazer isso, tá? Tá? Ou o calc field, sem essa propriedade direta, claro que o alto calc field, você tem que deixar pra true, você não precisa estar usando, não precisa estar, é, é, colocando campos novos aqui, adicionando, é, só adicionando campos novos, né, pra você estar fazendo soma, tá? Ele vai somar, claro, porque se a gente quisesse agora apresentar um outro campo aqui, aí sim, eu apresentaria o new field aqui, faria um novo campo, ok? Então, isso são algumas das ações que você vai trabalhar com o field, tá, pessoal? Essas aqui são as importantes que eu mostrei pra você aqui, ó, que são ações com o field já diretamente no seu valor e, tá? E ações indiretas, indiretas até por ali, né, porque tudo tá interligado, são tudo dataware, né, pessoal? Mas então, são algumas maneiras que você tá fazendo, e utilizando aí, os field, os field da tabela, da query, qualquer que seja, né, os field, os field, que nada são mais, nada mais são que os campos da tabela, ok? Tá bom? É isso aí, então, que eu queria mostrar pra você, até a próxima dica, tchau, tchau.